Fala galera, bem-vindos ao canal Fala JC. E hoje pessoal vou mostrar para vocês o supermercado Mesc, aqui em Balneário Camboriú. Hoje a gente vai dar um giro aqui pela loja, mostrar a loja em detalhes aí para vocês. A gente está na loja matriz aqui do supermercado do Mesc, fica aqui na Avenida do Estado, frente aqui ao Posto Ipiranga e frente ali ao Cristo Luz, estão vendo? Bem legal essa localização aqui, número 3103, a entrada é ali, aqui a gente tem Avenida do Estado, não tem erro, então se você estiver vindo pela Avenida do Estado é só cuidar na sua direita, você vai ver a loja aqui do Mesc. Inclusive ela foi toda reformada, vocês podem ver que a fachada está bem bonita. Essa loja aqui já tem 46 anos, tá? Nesse ano o Mesc está completando 46 anos de história. Aqui tem os carrinhos, tá pessoal? E aqui ao lado o estacionamento, então se você vier, você entra nessa rua, você pode estacionar aqui e você entra na loja. Uma outra coisa legal é que aqui tem o guarda pet, tá? Então se você vier com o seu cachorro, você pode deixar ele aqui, tem chave, só pedir a chave para o pessoal, você deixa ele aqui, ele fica aí tranquilo, enquanto você entra na loja aqui e faz sua compra. Vou colocar minha máscara agora e a gente vai pegar um carrinho e vai conhecer a loja do Mesc, aqui da Avenida do Estado. Bom pessoal, já peguei meu carrinho aqui, a gente vai entrar aqui no mercado, aqui tem álcool em gel, né? Lembrando que está obrigatório utilizar o álcool e também a máscara para entrar no mercado, passar o álcool aqui, peraí. Seguimos aqui então. Aqui é feita a medição da temperatura, né? Para entrar na loja. Bom dia. Bom dia. Obrigado. Então lembrando que se você vier aqui no supermercado, tem que usar máscara, para respeitar o distanciamento social e também, eles medem a temperatura antes de entrar. Quero mostrar para vocês aqui primeiro o café que tem anexo aqui ao supermercado. Olha que legal. Então você pode, você pode vir aqui no, fazer sua compra, tomar um café aqui. Então tem as mesas, Avenida do Estado está ali. Bom dia. Então tem várias opções aqui no café, você pode tomar o seu café e depois fazer sua compra. A gente vai seguir agora aqui pela loja, tá pessoal? Aqui fica a padaria. Observem como tem bastante opção, né? Salgados, pães, doces. O café fica ao lado da padaria, então... você já pode tomar seu café ali e comprar seus itens de padaria. Aqui fica a parte de frios, né? Presunto, queijo, peito de peru, salsichas. Aqui também a parte de frios daí, no caso já embalados, né? Das marcas aí que vêm prontas. Aqui a gente já chega na parte do hortifruti. Hortifruti aqui, as frutas, saladas. Bem legal, né? Aqui já chega na parte do açougue, tá? Então aqui tem a parte dos congelados, né? Aves congeladas, né? Olha só, frango ali, enfim. Aqui a entrada do depósito, da loja. E aqui as carnes embaladas, ó. Carnes embaladas. Aqui o açougue. O pessoal tá trabalhando ali. Aqui a gente chega na parte dos peixes, né? Os congelados, né? Congelados dos freezers, congelado de peixe. Aqui tem a parte de congelados também. Batata frita, pão de queijo, petiscos. E a gente já passa pra parte de bebidas aqui, tá, pessoal? A beba de vinhos. Aqui a parte de cervejas. Ó, os vinhos aqui. Tem bastante opção, né? Como vocês podem ver. Ilhas, parte de cervejas aí, bebidas alcoólicas. Aqui a parte de bebidas também resfriadas, né? Então se você fizer o seu churrasco, você já tem a bebida gelada aqui. É só passar aqui e pegar. Aqui tem um aparelho de consultar o preço, tá? Então se você tá com algum produto, por exemplo, aí. E você quiser consultar o preço. É só passar aqui, olha lá. 2i, cadê? 2,69. Coca-Cola. Aqui também tem a parte do bazar, né? Então, olha só. Itens aqui pra sua casa. Ou itens de decoração, né? Pra dar de presente. Parte de churrasco também é bem completa. Eu que sou um amante de churrasco aqui, ó. Essa parte aqui é perfeita, ó. Tem espeto, tem faca. Tem carvão, claro, né? O açougue já tá ali, ó. Então a carne, os utensílios pro churrasco. É só comprar e fazer o seu churrasco. Mais um corredor aqui da parte do bazar, ó. Então, chinelos, toalhas. Garrafa térmica, ó. Pra tomar um chimarrão, ó. Se você for gaúcho ou catarina e gostar de chimarrão também, né? Afinal de contas, não precisa ser só gaúcho pra gostar de chimarrão, né? A gente que é lá do Paraná também gosta de chimarrão. De chimarrão. E agora eu vou mostrar pra vocês o self-checkout. Que é basicamente o caixa automático aqui, ó. Olha lá. Aqui você passa as suas compras automáticas. Bom dia. Então você chega aqui e coloca os seus produtos aqui, ó, pessoal. Aí você clica aqui em iniciar. Só passar os produtos. Olha lá. Passei. Coloca o produto na sacola. Ele identifica aqui, né? Os produtos que você colocou aqui. Pelo peso. Então você vai passando. Olha lá. Coloca o produto na sacola. Olha lá. Finalizei. Só peguei três produtos, né? Só você vir aqui e efetuar o pagamento. Aqui você coloca o CPF, se você quiser. Não quero colocar. Enfim, aí você escreve aqui. Vou colocar o cartão de crédito. É só inserir o cartão aqui. Ou passar o cartão e finalizar aqui. Beleza? Bom, pessoal. Esse foi o vídeo, então, aqui mostrando o supermercado mestre. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like no vídeo, comentário. Comenta aí se você já veio aqui na loja. Ou se você pretende vir fazer umas compras aqui na loja. Esse foi o vídeo aí. Se vocês gostarem, eu vou trazer mais lojas para vocês, tá? Lembrando que eles têm mais duas unidades aqui em Balneário Camboriú. que a gente pode filmar e mostrar para vocês aí em detalhes. Beleza? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí